Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar algumas palavras que podem ser confusas em inglês. Let's get started! Repita as frases em inglês. Podemos ver através do vidro. We can see through glass. Ele soltou um gemido. He let out a groan. Quando duas linhas retas se encontram, temos um ângulo. When two straight lines meet, we get an angle. Archimedes descobriu um novo princípio. Archimedes discovered a new principle. Ele está doente e precisa de cuidados e atenção especiais. He is sick and needs special care and attention. Os cavalos gostam de rolar nas costas. Horses like to roll on their back. No jogo de cricket, o time da Índia venceu o time da Austrália. In the cricket match, Team India beat Team Australia. Teremos que contratar um cozinheiro se tivermos muitos convidados. O número de alunos que queriam acessar o laboratório era superior a 300. Ela estava exibindo os sentimentos ambivalentes. Ela contou muitas anedotas engraçadas. And that's it for today! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e nosso podcast Melhores Seu Inglês. Obrigado por assistir! Practise every day and I'll see you next time!